Fala aí nação azul de boa, eu sou o Daniel Angelim, bora falar um pouquinho aí sobre essa troca de treinador no Cruzeiro, pelo menos o desligamento do Filipão nesse momento, uma novela que já vinha se arrastando há algumas semanas aí e felizmente teve um fim feliz no final dessa segunda-feira, Cruzeiro e Filipão chegaram a um acordo e com isso o Vô não é mais treinador do Cruzeiro, pelo menos durante essa passagem, com isso o Cruzeiro não terá que pagar a multa recisória de 10 milhões, então o Filipão fez um trabalho que todos nós torcedores devemos agradecer profundamente, porque no momento que ele chegou aqui, pelo menos eu entendo que o nosso time estava sem perspectiva alguma de melhora, estava no fundo do poço, 19º colocado na Série B, por mais incrível que isso possa parecer, e foi apenas a chegada do Filipão para poder dar aquele ânimo, aquele reforço de ânimo no grupo de atletas, com isso a gente conseguiu aquela arrancada e desde então não figuramos mais na zona de rebaixamento. Há quem diga que ele poderia ter almejado algo mais dentro da competição e eu sou um desses, acho que o Filipão pensou muito pequeno apenas garantindo a permanência do Cruzeiro na Série B, o discurso para mim teria que ser outro, para incentivar os atletas, para motivá-los, mas ele preferiu ser cauteloso e pregando que sempre o principal objetivo era a permanência na Série B, mas que bom que ele conseguiu, não acho que foi o que a gente poderia ter conseguido apenas na temporada, mas ainda assim dá para dizer que foi um trunfo dele, porque como eu disse, o Cruzeiro estava no fundo do poço quando ele chegou aqui, então eu particularmente serei eternamente grato ao Filipão, porque se não fosse ele era muito provável de nesse momento a gente estar rebaixado para a Série C e aí sim, meu amigo, seria uma tragédia completa, talvez não teria nem volta ao Cruzeiro com mais um descenso, então apesar de eu achar que o Filipão teve seus erros e seus acertos, eu vou ser sempre muito grato ao trabalho curto que ele fez aqui, que foi pelo menos o suficiente para nos livrar do fantasma da Série C aí. E agora já começam os boatos sobre quem deve vir para o Cruzeiro, quem não deve, vários nomes sendo ventilados na imprensa já, no Twitter, Instagram, enfim, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar pelos mais tradicionais, pelos mais medalhões que estão disponíveis no mercado, temos o Dorival Júnior sem emprego ainda, desde o fim do ano passado, desde agosto, se eu não estou enganado, quando ele saiu do Atlético Paranaense, e que ao meu ver é um nome interessante, porém é um nome caro, nada, nada, o Cruzeiro deveria gastar com ele em uns 400, 500 mil reais por mês, e isso hoje é fora da realidade do Cruzeiro, então eu acho que isso, nesses moldes de salário, eu acho que já descarta qualquer possibilidade do Dorival Júnior vir para cá, apesar de que o Cruzeiro e sua diretoria são meio loucos da cabeça e para fazer uma loucura dessa pouco custa, então se o Dorival aceitasse receber um salário baixo, sei lá, 200 mil, 250, acho que seria uma boa alternativa, mas não é melhor, então, apesar de ser um nome disponível, acho bem difícil do Dorival Júnior vir parar no Cruzeiro nesse momento. Temos o Thiago Nunes também, que teve a sua melhor passagem pelo Atlético Paranaense, depois não teve êxito no Corinthians, que está livre no mercado, mas é um treinador caro, no Corinthians, se eu não me engano, ele recebia 500 mil reais mensais, então é um nome que me agrada muito, desde a vinda do Filipão para cá, eu gostaria muito de que tivesse vindo o Thiago Nunes, acho que naquela oportunidade ele era o melhor nome para o Cruzeiro, apesar do alto salário, mas eu acho que isso, que esse fator do salário acaba o distanciando do Cruzeiro nesse momento, se fosse para fazer uma loucura, oferecer um alto salário a alguém que não fosse um técnico empregado, como nós vamos falar aqui, eu acho que o Thiago Nunes seria a melhor opção para o Cruzeiro, mas acho que devido aos altos vencimentos, ele não está na realidade do Cruzeiro, mas é um nome aí que também se encontra livre no mercado e que vem sendo ventilado aqui no Cruzeiro, e aí cara, temos alguns nomes não tão tradicionais, como o do Felipe Conceição, por exemplo, que fez um bom trabalho no América, depois não conseguiu o êxito no Red Bull Bragantino, e agora fez um trabalho de recuperação no Guarani, e talvez seja o nome mais forte, mais cotado para assumir o Cruzeiro, ele vem demonstrando ser um bom treinador, moderno, com um pensamento bacana de futebol, só que eu não sei se ele teria a experiência necessária para dar conta desse grupo tóxico do Cruzeiro, porque o Cruzeiro convive com jogadores mimados, ainda tem os mimados dentro do Cruzeiro, convive com toda essa guerra política extra-campo, então eu não sei se um cara tão jovem como o Felipe Conceição conseguiria dar conta de aguentar a tamanha pressão, sabe, o meu único receio é esse, porque dentro das quatro linhas ali, ele vem se mostrando de fato um bom treinador, que pensa um futebol diferenciado, e eu gostaria muito de ter essa ideia novamente implantada no Cruzeiro, coisa que a gente já não vê há um tempo, os nossos últimos títulos foram com o Mano Menezes, com o futebol mais objetivo e mais retraído, saindo de contra-ataque, o importante é ganhar indiferentemente, só que desde a saída do Mano Menezes, a gente não conseguiu mais ver o nosso time jogando bola, um futebol convincente ou minimamente aceitável, então eu gosto muito da ideia de ter um cara que pensa um futebol mais ofensivo, entretanto eu tenho ainda um pé atrás, eu tenho um receio sobre como o Felipe Conceição lidaria com essa situação de pressão que existe no Cruzeiro, e essa pressão é muito forte, derruba treinadores, abala grupo, enfim, todo mundo já sabe como é o momento do Cruzeiro, então dentro das quatro linhas, ok, positivo demais o nome do Felipe Conceição, entretanto eu tenho essa ressalva e pé atrás, se ele daria conta da pressão que é hoje o dia a dia do Cruzeiro. Temos também nomes como o do Marcelo Chamusca, que vem sendo muito ventilado aí nas redes sociais, pela imprensa, e teoricamente é o nome mais fácil dessa lista, o Marcelo Chamusca fez o trabalho frente ao Cuiabá, se eu não me engano, e ele saiu e agora está no Fortaleza, ou fez um trabalho no Fortaleza, eu nem sei como está a situação do Marcelo Chamusca, mas o histórico recente dele é esse. Acho que ele está livre desde que saiu do Fortaleza, ou está lá no Fortaleza, sinceramente não sei, e eu não sei, é pelo fato de eu não me interessar pelo trabalho do Marcelo Chamusca, não acho que seria nem de perto um bom nome para o Cruzeiro, ele bate muito nessa questão da inexperiência que o Felipe Conceição tem também, o Marcelo Chamusca eu estava vendo aqui, ele é o atual técnico do Fortaleza, correto? Ou saiu? Saiu no dia 7, enfim, eu acho que ele se desligou do Fortaleza no dia 7 de janeiro, pelo menos é o que diz o Transfer Market aqui. Tem 54 anos, começou sua carreira de treinador no fim de 2013, então ele tem 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 anos como treinador de futebol, é uma carreira curta, não tem nenhum time de grande expressão assim, tem passagem por Fortaleza, Guarani, Ceará, Ponte, Vitória, Cuiabá, CRB, enfim, é um treinador que recentemente iniciou sua carreira, não tem passagem por um grande clube do futebol brasileiro, com todo respeito aos anteriores que eu citei aqui, e eu acho que ele esbarraria na mesma questão do Felipe Conceição sobre a parada de não suportar a pressão no Cruzeiro, pois ele não tem ainda um nome consolidado no futebol. E com respeito à ideia de jogo, eu acho que o Felipe Conceição tem mais a oferecer do que o Marcelo Chamusca, mas o Marcelo Chamusca nesse momento se encontra sem clube, então seria uma contratação muito mais fácil do que tirar qualquer outro treinador do clube atual que ele esteja defendendo. Então, talvez seja o nome mais provável e mais acessível para o Cruzeiro nesse momento, mas nem de perto, na minha humilde opinião, seria a melhor opção para a gente. Não é um nome que entusiasma a torcida, não é um nome que tenha feito um trabalho tão relevante, como foi o do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, como foi o do Liska Doido no América, como foi o do Felipe Conceição no América, no Guarani. Então, apesar dele ter tido destaque no Cuiabá, deixou o clube lá na parte superior da tabela, mas eu entendo que não causa grande expectativa em boa parte da torcida. Então, eu não traria o Marcelo Chamusca em hipótese alguma, pois é um nome que, para mim, se assemelha muito a Ney Franco, a Enderson Moreira, a Dilson Batista, e a gente já viu que esse tipo de treinador no Cruzeiro, para esse momento, infelizmente, não dá certo. Talvez, se fosse em outras épocas, em outro ambiente, daria, mas hoje eu tenho muito receio que o Marcelo Chamusca venha, fique dois meses e acabe estragando o planejamento do Cruzeiro. E vamos falar do nome que talvez seja o ideal para esse momento, o nome que mais me agrada é do Liska Doido, que vem fazendo trabalhos recentes excelentes, teve lá no Ceará, fez um ótimo trabalho lá, a torcida gostava muito dele, totalmente identificado. Chegou na América e, com muito pouco, fez muito, levando o time às fases finais da Copa do Brasil, levando o time já ao acesso antecipado na Série A. Então, o Liska Doido vem se mostrando de ser um cara muito consciente, de doido não tem nada, e ele tem características que agradam demais, né, cara? Ele consegue tirar o melhor dos jogadores, faz muito com pouco, é um cara espontâneo, que fala mesmo, que não tem medo, é um cara aparentemente honesto, digamos assim, né? Pelo menos a honestidade da parte dele para com a torcida e clube. E isso é um ponto muito interessante. Então, tem esses pontos positivos todos, mas tem o ponto negativo também, dele estar muito valorizado no mercado, né? Ele atualmente subiu com a América para a Série A, chegou às fases finais de Copa do Brasil, então, sem sombra de dúvidas, tem outros times da Série A aí, com um poder aquisitivo maior que o nosso nesse momento, de olho no Liska Doido. Então, propostas melhores que a do Cruzeiro, com certeza ele vai ter. Eu até acho difícil dele permanecer na América, devido à valorização que ele tem no mercado, então, nos resta saber se o Cruzeiro teria condições de fazer uma proposta vantajosa para ele vir nos treinar, e uma proposta interessante, né? Apresentando um planejamento, um projeto, coisa que o Cruzeiro falhou para com o Filipão, né? O Cruzeiro não conseguiu cumprir suas promessas, de trazer bons jogadores, de manter salários em dias. Com isso, o Filipão acabou acertando sua saída do Cruzeiro. E será que o Cruzeiro conseguiria manter essa promessa com o Liska Doido, ou qualquer que seja outro treinador? Vamos ser sinceros, o Liska hoje seria talvez aí a preferência absoluta de toda a torcida do Cruzeiro, mas eu acho muito difícil dele vir para cá nesse momento, por tudo isso que eu falei, a diretoria do Cruzeiro vem deixando muito a desejar nesses aspectos, então, eu acho que sendo bem realista, ele com certeza vai ter inúmeras propostas melhores que o Cruzeiro pode oferecer a ele. E aí, para a gente bater o martelo sobre esse nome do novo treinador do Cruzeiro, vai depender muito do auxílio que o Pedrinho BH vai dar ao Cruzeiro nessa negociação, né? Se o Pedrinho BH estiver disposto a bancar parte do salário do treinador, a pagar a luba, rescisão de alguém que esteja empregado, aí eu acho que o leque se abre de uma forma maior para o Cruzeiro, o leque de opções. Mas se o Pedrinho BH resolver se afastar, se abster dessa responsabilidade, aí eu acho que o treino vai ficar feio para a gente e a nossa realidade não deve passar aí de um Marcelo Chamusca da vida, por mais triste que possa parecer. Então, eu acho que nesse momento, um fator muito importante para decidir quem será o novo treinador do Cruzeiro vai ser a questão do Pedrinho BH estar engajado ou não nessa negociação. Tomara que esteja, tomara que esteja animado com a onça no bolso aí, tomara que ele nos ajude mais uma vez para que, sim, a gente possa ter um nome que agrade a maior parte da torcida e não um Marcelo Chamusca que, pelo menos, ao meu ver, não causa grande impacto ou grande perspectiva sobre a visão da torcida como um todo. Gostaria de saber da opinião de vocês quem deve ser o novo treinador do Cruzeiro, mas, primeiro, você achou correta a saída do Filipão? Você gostou? Acha que ele poderia continuar? Acha que ele poderia nos levar ao acesso da Série A nessa próxima Série B? Quem é o seu favorito para assumir o Cruzeiro agora com a saída do Vovô? Marcelo Chamusca? Lisca? Thiago Nunes? Dorival? Felipe Conceição? Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista para que, assim, a gente possa sempre trocar aquela ideia sem ler o ler de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui. Um abraço. Tamo junto. É nóis!